Oi, gente, como vocês estão? Aqui quem fala sou eu, o Julio Altoé, e eu estou aqui para mais uma aula de exercício de essência dos materiais, continuando a resolução do exercício do cálice. Hoje eu vou continuar os exercícios da última aula, que é exatamente sobre forças e energias de ligação. Aqui é a parte 2, eu dividi em duas aulas para não ficar uma aula muito grande, com muita informação, em um exercício só. A gente vai utilizar muito conceito que a gente apresentou, inclusive, na última aula, mas eu já vou colocar ele aqui direto para vocês. Caso você não tenha assistido, eu recomendo assistir, que é só um desenvolvimento mais teórico de como a gente chegou em algumas equações dessa aula aqui. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, gente. Primeiro exercício. Para um par de íons K+, Cl-, as energias atrativa e repulsiva Ea e R, a gente já viu isso um pouquinho no ultimado, respectivamente, dependendo da distância entre os íons R, de acordo com. Ele me deu aqui uma equação, você lembra que essa energia atrativa era dada por A sobre R? Menos A sobre R? Então, ele me deu já esse termo aqui, esse valor de A numericamente. Da mesma forma, o meu valor de R é R, que é B, né, sobre R e N. Essa equação aqui a gente vai entender já já para que ela está aqui. Para essas expressões, as energias são expressas em elétron volts, por parte a mais e a menos, que é o potássio e o cloro, e R é a distância em nanômeros, a distância interatômica. Aí ele fala, a energia líquida E, N é apenas a soma das duas expressões acima. Ele já está me dando o que é a energia líquida. Bom, primeiro ele pediu, sobreponha em um único gráfico E, N, E, R e E, A versus R até um nanômetro. Ele pediu exatamente para eu plotar o meu gráfico da minha energia líquida e energia repulsiva e atrativa em função do raio. É aquele gráfico que é bem típico para esse tipo de aula. A gente já já vai ver ele. Com base neste gráfico, determine o espaçamento de equilíbrio R0 entre os íons K mais e C menos, e a magnitude da energia de ligação E0 entre os dois íons. Ou seja, ele quer saber que a minha energia é E0 e também que é o meu R0. Sabendo que o meu R0, eu consigo determinar o meu E0, gratuitamente, inclusive. E depois ele pede para determinar matematicamente os valores de R0 e E0 usando a solução dada pela terceira equação. E compare-os com os resultados do gráfico, na parte B. Ou seja, ele pediu para eu plotar um gráfico, achar esses valores de E0 e R0 gratuitamente, o que é possível, e comparar com o valor numérico pela equação. Exatamente por essa equação aqui. Essa equação aqui foi desenvolvida, até nos últimos exercícios que a gente fez, a partir de solução para R0. Eu consigo escrever R0 em termos de A e B, todos em termos de A e B. Vamos lá, e fazer a primeira parte. A primeira parte ele pediu para eu sobrepor o único gráfico PN, R, E, R e A. E ele pediu, com base nisso, determinar o espaçamento de equilíbrio e a energia. E a energia de ligação é zero. Para eu fazer essa plotagem, eu fiz um programinha aqui no Excel e eu vou mostrar para vocês, até para ensinar vocês a fazer esse tipo de fórmula, caso vocês não saibam. Caso vocês não saibam mexer no Excel, eu recomendo demais, qualquer pessoa que está fazendo engenharia, ela tem que saber Excel, senão ela não está nem na frente dos outros, não. Quando ela sabe Excel, é o mínimo. É tipo você saber matemática. Então, caso você não saiba Excel, eu recomendo urgente que você aprenda. Eu vou abrir aqui a minha janela do Excel, só para mostrar para vocês. Bom, gente, a gente lembra lá na questão que ele me deu quem já era o meu Ea, foi uma equação certa, é um valor constante dividido por valor de R. Então, eu fiz uma coluna aqui para o meu Ea, que é a minha energia de atração, ao meu EaR, que é a minha energia de repulsão, e eu botei ET aqui só para facilitar a visualização, que é a minha energia total. Então, quem vai ser o meu Ea? Eu fiz uma formuletinha aqui, eu vou dar um zoom para vocês aqui na edição do vídeo, de quem é o meu Ea, que vai ser exatamente menos 1,436, que é o valor que ele deu, dividido por G7. G7 é a minha coluna do raio. Aqui eu coloquei o raio 0,1. Aqui eu coloquei a unidade de medida da minha coluna. O que eu estou medindo, certo? Meu EaR vai ser 5,8 vezes 10 a menos 6, dividido por raio elevado a 9. Ambos usam o raio. E o meu ET vai ser exatamente a soma do meu Ea com o meu R. Então, gente, só para vocês verem, vocês podem selecionar aqui para plotar esses três dados aqui em função de R. Para fazer isso, é só chegar aqui e inserir. Aí, clica aqui na linha. Pode inserir um gráfico desse tipo aqui ou desse tipo aqui. Depois vocês fazem a manipulação de quais dados você está utilizando. Aí você coloca isso aqui no eixo X e esses três aqui no eixo Y. O resultado é exatamente esse gráfico aqui. Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Aqui eu tenho o meu EV, certo? Aqui, olha. O meu gráfico, o meu EV vermelho. A minha energia atrativa em azul e em verde a minha energia líquida. Então, ele perguntou quem é o meu E0 e quem é o meu R0. A gente já viu na aula teórica que o valor do E0 é exatamente o valor mínimo da minha curva aqui. Exatamente nesse ponto. Então, aqui eu vou ter que esse valor aqui é o meu R0, certo? Vou ter aqui R0, que deu mais ou menos 0,28. Esse é o meu raio. E aqui também esse ponto mínimo aqui vai ser o meu valor de energia. Aqui eu vou olhar exatamente porque não tem uma escala tão precisa para vocês. Aqui, olha, se eu pegar exatamente esse ponto de 0,28, ele vai ser mais ou menos menos 4,56. Eu posso vir aqui na minha tabela também e conferir. Vamos lá, 0,28 de raio. Para 0,28 de raio, eu tenho mais ou menos no meu ET menos 4,6. Então, gente, aqui eu plotei, descobri aqui a minha curva líquida, descobri que o meu raio R0 é 0,28 e a minha energia de ligação é menos 4,6. Vamos voltar agora para o slide. Respondido, certo? E vamos agora para a nossa terceira parte. Determine matematicamente os valores de R0 e E0 usando a solução dada pela terceira equação e compare-se com o resultado gráfico da parte B. Aqui, eu tenho aqui a minha equaçãozinha que eu vou utilizar. Essa aqui é a minha equação que eu vou utilizar. Eu já tenho o meu valor de A, que é exatamente isso aqui. Eu tenho o meu valor de B, 5,86 aqui, que estava simplificado, vezes 10 a menos 6. E eu tenho o meu valor de N, que é 9, que é o meu valor de N. Substituindo o meu R0, esse aqui, esse termo todo aqui é o meu valor de R. Se esse termo todo aqui é o meu valor de R, eu posso igualar que o meu R0 vai ser igual a, exatamente, esse valor aqui. Certo? Então, se eu substituo aqui, eu sei quem é o meu A já, substituí em 1,436, sei quem é o meu N, que é 8, e sei quem é o meu B, que é 5,86 vezes 10 a menos 6. Aqui eu também tenho o meu N de novo e eu consigo achar um valor de 0,279 nanômetros. Bom, pelo jeito, deu bem parecido, certo? Com o meu valor, que eu achei gratuitamente. Eu tinha achado que era 0,28 nanômetros pelo gráfico e numericamente eu achei 0,279. Então, a gente viu que o gráfico está fazendo bastante sentido. Agora, vamos achar o E0 em valor de termos numéricos. O meu E0, o valor de termo numérico, ele vai ser exatamente esse mesmo termo aqui. E vou substituir todos os valores, certo? Igual eu estava fazendo antes, mas agora eu vou botar também o valor de A e B aqui em cima. Meu A é 1,436, meu B é 5,86. Eu vou juntar aqui substituindo o A novamente, o A novamente aqui, dividido pelo B. B, meu valor de N, meu valor de N. E aqui eu vou ter esse termo aqui diferente do que a gente tinha visto anterior. Se eu começar a fazer continha aqui e substituir tudo isso, eu vou ver que dá menos 4,57 elétron volts. E a gente tinha achado mais ou menos isso, né? 4,6 mais ou menos elétron volts, menos 4,6 elétron volts na parte gráfica. Essa foi a questão 1. Caso tenha falado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vamos para a questão 2 agora. Bom, questão 2. Se considerem um par hipotético de íons X mais e menos, ele está falando com um método genérico, para o qual os valores de espaçamento interiônico de equilíbrio de energia de ligação são 0,35 nanômetros, ou seja, R0 é 0,35 nanômetros e menos 6,3 elétron volts. O meu E0 é menos 6,3 elétron volts, respectivamente. Bom, se for sabido que N na equação 1 abaixo tem um valor de 10, ele me deu o valor de N aqui, e aqui a minha equação 1, o N tem o valor de 10, usando a equação desenvolvida abaixo 2, ou seja, aquela equaçãozinha que a gente desenvolveu nos exercícios anteriores, do E0, da energia de ligação, determina expressões para energias atrativas e repulsivas, Ea e R em termos de R. Ou seja, ele quer que eu defina o meu Ea e o meu R em termos de R. Ah, Júlio, mas já não está definido aqui em termos de R? Tá, mas aqui nesse caso, ele não me deu quem é nem o meu A nem o meu B, é uma questão meio às avessas. Eu vou ter que fazer um sisteminha aqui para descobrir quem é o meu A e o meu B de acordo com os valores que ele já me deu. Então vamos lá? Pela minha equaçãozinha, eu sei que esse aqui é o meu termo de R0. Correto? Então eu posso já definir aqui quem é o meu R0. Já botei que R0 é A sobre NB elevado a 1, dividido por 1 menos N. Então, se eu sei que o meu R0 é igual a 0,35 nanômetros, isso vai ser igual a A sobre 10B elevado a 1 sobre 1 menos 10B. Ou seja, eu achei uma expressão aqui que está correlacionando A e B, certo? Minhas únicas incógnitas aqui são A e B, e aqui eu já tenho o valor de R. Ou seja, eu tenho uma equação, mas eu tenho duas incógnitas. Então eu vou ter que arrumar outra equação para eu conseguir fazer um sisteminha aqui. E a minha outra equação é exatamente a minha equação para a energia. Essa aqui é a minha equação para o raio zero, para o R0, né? E eu vou ter minha energia de ligação. Então eu consigo substituir também os meus valores aqui para eu ter esse valor de A0 que eu sei que é menos 6,13 em termos de A e B. Então eu vou ter aqui menos 6,13. Vai ser igual, aí eu estou substituindo valores só aqui, exatamente essa equação substituindo valores e deixando tudo em função de A e B. No final das contas, eu substituindo aqui, eu vou ter exatamente essa equaçãozinha, em termos de A e B e em termos de A e B. Então, eu tenho duas equações, eu tenho duas incógnitas. Eu posso isolar uma delas e substituir uma na outra. E é isso que eu vou fazer aqui no meu outro slide. Nesse meu outro slide aqui, eu vou pegar e vou isolar o meu termo A ou B aqui. Eu posso fazer isso aqui com o meu termo do raio, né? Que vai ficar mais simples. Então eu vou ter que A sobre 10B vai ser 0,85 nanômetros a menos 9. Eu passei esse menos 1 elevado a 9 aqui. para K, no caso, invertendo a ordem aqui da minha fração. Se é menos 1 sobre 9, aqui vai ficar menos 9. Então o meu termo A vai ser igual a 10B vezes 0,35 nanômetros elevado a menos 9. Agora fazendo isso com a minha segunda equação, eu vou ter que o meu menos 6,30 volts. E eu vou pegar aqui e já vou pegar o meu valor de A e vou substituir pelo 10B vezes 0,85 nanômetros. Então todos os meus termos aqui que estão lá, eu estou substituindo ele por B. Então isso aqui vai, daqui ó, esse A aqui é esse aqui. E esse A aqui é esse aqui. E esse A aqui eu substituí aqui. Aqui embaixo eles já acabam dividindo o B com B e sobra só um termo em função de B aqui. isolando e fazendo esse desenvolvimento e isolando B, eu vou achar exatamente que menos 9B sobre 0,35 nanômetros elevado a 10 vai ser igual a menos 6,3 elétron volts. Se eu passo isso aqui para cá multiplicando o número do menos 6,13, eu vou achar que B é 1,88 vezes 10 a menos 5 elétron volts nanômetros a décimo. Esse aqui é o meu termo. E se eu pego esse valor de B e substituo em A aqui que eu tinha, eu vou ter que o meu A vai ser igual a 10B, correto? Vou substituir o meu valor de B aqui, ó. Vou substituir aqui. Esse aqui é o meu valor de B. Multipliquei pelo meu 0,35 vezes 10 a menos 9 e no final das fontes eu vou ter que o meu termo A é menos 2,39 elétron volts nanômetros. Beleza. Descobri já quem é o meu termo A e B, que era da minha equação. Agora ficou fácil, né, Júlia? Agora é só jogar lá na fórmula inicial que eu já tenho o meu resultado que ele me pediu. Então, quem que vai ser os meus termos é A e o meu termo é R em função de R? Eu tenho uma equação aqui que é A mais R, então esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu R. Então o meu A vai ser o termo A sobre R, menos 2,39 elevado a R, e o meu R vai ser o meu termo B sobre o meu R. Então vai ser 1,88 vezes 10 a menos 5, lembrando que é 10, dividido por R a décima. Entendido, gente? Se ficou alguma dúvida, lembrem de escrever aí no comentário, tá? Que a gente sempre tenta tirar a dúvida de vocês. Vamos agora para a nossa segunda questão. Bom, essas questões aqui são mais trabalhosas, se vocês acompanharam as primeiras, essas aqui já estão mais um pouquinho de trabalho. Aqui ele falou que a minha energia potencial líquida, entre dois íons adjacentes, ele pode ser representado às vezes por essa expressão. Ou seja, ele mudou aqui a minha expressão um pouquinho do que já vinha sendo dado. E é bem parecido o primeiro termo com o termo anterior, o que muda aqui mais é o nosso segundo termo. Tem um termo exponencial aqui. E ele falou que R é a minha separação interiônica, C, D e Rho, são constantes cujos valores dependem do material específico. Então, a primeira parte aqui ele pediu, derive uma expressão para a energia de ligação E0 em termos da separação interiônica de equilíbrio R0. Ou seja, ele está pedindo para eu derivar a minha energia E0 por R. Ou seja, ele quer um D, D, R da minha energia. E as constantes D e Rho usando o seguinte procedimento. Ele me deu um procedimento de como fazer isso aqui. Diferencia E a N em relação a R e defina a expressão resultante igual a zero. Pedindo para derivar e igualar a zero. Ele pediu C em termos de D, Rho e R0. E por fim, ele pediu para eu determinar a expressão E0 pela substituição de C na equação destacada. Ou seja, depois que eu descobri C, ele quer que eu substitua aqui. E no final das contas, aqui ele pediu para eu deixar em termos de C, né? E na questão B, ele pediu para eu fazer exatamente a mesma coisa. Aqui, ao invés de deixar em função de C, ele vai deixar em função de D. Vamos lá, parte por parte, que a gente vai entendendo melhor também do que ele pediu. Vamos lá, primeira parte. Diferencia E a N em relação a R e defina a expressão resultante igual a zero. Ele me deu E a N e eu vou derivar ele em função R. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um D, E, D, R. O que é isso? É exatamente a derivada do meu primeiro termo e a derivada do meu segundo termo. A gente já sabe que a derivada do nosso primeiro termo, que é bem parecido com o anterior, de menos C sobre R vai dar o quê? C sobre R ao quadrado, certo? Joga o sinal negativo para frente, o termo fica positivo, e eu aumento um expoente aqui do meu termo que está no denominador. Então, vai dar C sobre R ao quadrado. Essa equação aqui, essa parte aqui da equação vai ficar um pouco diferente, porque aqui agora eu tenho a derivada de um exponencial. Como que é a derivada do meu exponencial? Eu faço regra da cadeia. Eu pego o meu termo interno, faço a derivada dele. Quem que é a minha derivada de menos R sobre Rho? É exatamente menos 1 sobre Rho. Então, eu multiplico por menos 1 sobre Rho, vai ficar positivo o termo, vezes o meu D, certo? Vezes o meu exponencial. A regra da cadeia funciona assim. Eu tenho a minha derivada da minha parte interna, vezes exatamente a minha equação. Então, eu vou ter mais D vezes exponencial de menos R sobre Rho, dividido por Rho. Então, essa aqui, no final das contas, é a derivada da minha equação. E, fazendo isso igual a zero, eu vou ter que o meu, aqui em R, igual a R zero. Eu sei que a minha derivada da minha energia pelo meu raio vai ser igual a zero, ou seja, exatamente na minha distância de equilíbrio, logo a minha energia de ligação. Eu posso substituir aqui o meu R por R zero, certo? Eu peguei aqui o meu R. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que C sobre R zero ao quadrado vai ser igual a menos D, exponencial de menos R zero sobre Rho, dividido por Rho. Eu só igualei isso aqui a zero e substituí por R zero. Aqui, a segunda parte, ele pede apenas para determinar C em termos de D, Rho e R zero. Para eu determinar C aqui, eu só preciso isolar esse C. Ou seja, eu só preciso pegar aqui o meu R zero e jogar para cá. Fácil, né? Segunda parte, bem tranquilinha. Isso vai dar C, vai ser igual a menos R zero ao quadrado, vezes D, vezes exponencial de menos R zero sobre Rho, dividido por Rho. Já tenho o meu termo C. Vamos agora para a minha terceira pedida. Na minha terceira pedida, ele falou para determinar a expressão que é zero pela substituição de C na equação destacada nesta equação. Essa aqui é a minha equação destacada. O meu, minha energia líquida vai ser igual a menos C sobre R mais D, exponencial de menos R sobre P. Se eu pegar o meu valor de C e substituir exatamente aqui nessa equação, ou seja, eu vou pegar aqui o meu C e vou substituir aqui. Eu vou pegar todo esse termo aqui e vou colocar no lugar desse C aqui. Isso aqui vai dar D vezes E, elevado a menos R sobre Rho, vezes 1 mais R zero sobre Rho. Aqui também é R zero, perdão. Conseguiram entender como eu cheguei nesse ponto aqui? Se eu substituo o C aqui, o meu primeiro termo, o meu segundo termo é exatamente D vezes E a menos R sobre Rho, e aqui eu também tenho um D é R zero sobre Rho. Esses termos são iguais, então eu joguei ele para fora da equação, já que eles são um fator comum. E esse D é menos R sobre Rho, vezes 1 é exatamente isso aqui. E mais R sobre Rho é exatamente essa segunda parte aqui da equação. Então, a resultante fica E zero. Se vocês fizerem isso aí no papel devagarzinho, vocês vão ver que é só uma simplificação dessa substituição. E agora, na segunda parte, ele pediu para eu derivar a expressão para E zero em termos de R zero, C e Rho. Ou seja, ele não quer ver o meu D ali, ele quer que eu veja C. Então, eu tinha esse C igual a menos R zero ao quadrado D, essa expressão que eu já tinha visto na outra equação. Agora, eu quero isolar o meu D, para eu poder substituir na minha equação, porque eu vou ter tudo em função de C. Então, a única coisa que eu fiz aqui, veja bem, eu passei esse R zero para cá dividindo, esse termo para cá dividindo, e esse termo para cá multiplicando, isolando o meu valor D, que deu C dividido por R zero ao quadrado, vezes o potencial de menos R zero sobre Rho. Negativo. Então, substituindo aqui, esse termo D aqui nessa equação, eu vou achar aqui o meu E zero, vai ser menos C sobre R zero, certo? Que é menos C sobre R zero, coloquei o valor R zero, menos Rho C vezes E menos R, esse aqui eu estou só jogando para cá. No final das contas, esse termo aqui vai cortar com esse, e vai sobrar essa parte aqui. Então, quem vai ser meu termo aqui? Eu já peguei aqui, usei o fator comum, certo? Tem R zero ao quadrado, R zero, e o meu fator comum vai ser o meu R zero ao quadrado, então eu vou ter menos C sobre R zero, menos C sobre CP. Só rearrumando isso aqui para ficar bonitinho, eu vou ter que minha energia de ligação, em função de C, vai ser C menos C sobre R zero ao quadrado, que multiplica Rho mais R zero. Gente, alguma dúvida? Se ficou a dúvida, lembrando, deixe nos comentários. Bom, gente, foi isso a nossa aula de hoje, esses exercícios aqui dão um pouquinho mais de trabalho, mas se vocês forem passo a passo, com papel acompanhando, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, qualquer dúvida, deixe o comentário, lembra de deixar o like aí, de se inscrever no canal, de mandar para o amigo, isso você ajuda bastante, a continuar preparando essas aulas para vocês. Caso tenha alguma sugestão de exercício, faça também, que assim que possível, eu tento resolver, e jogar aqui no canal também. Tá bom, gente? Aquele abraço, até a próxima.